Bem pessoal, começando hoje aqui de novo e mais uma vez, mais um episódio do Narrando o Projeto. O Narrando o Projeto hoje traz para você um dos modelos mais pedidos, solicitados, um dos modelos que faz com que você aproveite mais ainda o seu terreno. Este modelo é um modelo de casa de campo em L. Sim, um modelo de casa de campo em L. Vamos começar a fazer aqui juntinho com você. Vamos montar e você vai ver que beleza de casa que vai ficar. A casa terá três quartos, terá banheiro social, a casa terá uma cozinha, todo o espaço gourmet e a cozinha será acompanhada da dispensa e da área de serviço. Será uma configuração básica e uma configuração extremamente necessária e uma configuração que vai fazer com que você aproveite e muito a sua estada, na sua fazenda, na sua chácara, no seu sítio. Você, com este projeto em mãos, com certeza vai poder usufruir e muito do seu terreno aí na zona rural. Certo? Vamos começar e vamos aqui para o computador para dar início a esta tão linda casa de campo. Já aqui no computador, vamos iniciar montando todas as divisões, o layout da planta baixa para você ver toda a distribuição que vai ficar esta casa de campo. E como de costume, vamos fazer uma parte, explicar o que estamos fazendo e vamos acelerar o máximo possível para que o vídeo fique aí em um tempo satisfatório e não fique aquele tempo demasiadamente gigantesco, onde vai ficar aí mais de uma ou duas horas de vídeo, certo? Vamos aí iniciar agora pela distribuição do layout da casa e vamos acelerar. Bem pessoal, chegamos aqui à distribuição do layout da casa de campo. A casa de campo em L. Ela é uma casa de campo que vai ter três quartos. Um dos quartos serão suítes e a gente agora vai colocar toda a nomenclatura de todos os ambientes para que a gente possa explicar e você entenda melhor a distribuição dessa casa de campo. Vamos lá! Muito bem, colocamos todos os nomes de cada um dos ambientes desta linda casa de campo e agora vamos explicar para você. Esta casa de campo tem aqui a suíte. A suíte que fica no canto do L. Essa suíte tem o banheiro aqui que fica na parte de trás, a parte de visão de frente da casa é essa aqui onde o mouse está passando. Essa aqui vai ser a parte do L onde tem a visão da casa. Aqui tem a suíte, tem um dos quartos, tem o outro quarto, dois quartos de uma suíte. Aqui tem a área íntima, né? Que tem toda essa circulação que vai para os quartos aqui e vai para a suíte. E aqui tem a cozinha, essa cozinha que tem aqui acesso à lavanderia e à dispensa e também tem a conexão com o espaço gourmet que fica aqui deste lado, certo? Bem, agora vamos colocar as esquadrias, as portas e janelas e o piso para que a gente possa entender melhor a circulação nos ambientes aqui desta casa de campo em L. Vamos lá! Bem, e já todos os ambientes lançados, portas e janelas também lançadas e o piso lançado, vamos entender agora o que cada um desses pontos representam para o projeto. Vamos aqui ver a questão desta que vai ser a varanda, essa parte marrom vai ser a varanda que se seleciona e fica azul. Nessa parte aqui vai ter os pilares, nessas extremidades, né? Nessa varanda vem os pilares aqui e nesse canto do bico do L. L tem bico, se não tem agora tem. Se não tinha agora tem. Tem aqui onde você pode vir com os carros aqui e estacionar aqui e aqui caso essa seja uma necessidade sua. Se não, vai ser um espaço coberto que pode ser aproveitado de diversas formas para ter uma recriação a mais além aqui da área que é o espaço gourmet. Enfim, aqui é a parte onde vai ser coberta do L, da casa em L, da varanda. E aqui temos a suíte. Você estando aqui no espaço gourmet, aqui tem acesso direto para a cozinha, onde tem essa janela aqui para compartilhar a ventilação de todos esses ambientes. Da cozinha você vai para os quartos por dentro da casa, né? Aqui na parte onde tem essa área íntima é o corredor, onde você vai para a suíte, por dentro da casa. A suíte tem aqui a sua entrada para o banheiro, a suíte. E aqui você entra para o quarto 1 e para o quarto 2. Esse lavabo aqui é para atender todo mundo que está aqui curtindo aqui o espaço gourmet. Você sai do espaço gourmet, tem aqui onde vamos colocar a pia e aqui o WC, certo? Vai ser aqui o vaso e também o chuveiro. Chuveiro e vaso e aqui a pia, porque se precisar apenas vir para lavar as mãos, aqui vai estar a pia localizada. E aqui vamos fazer toda a distribuição da cozinha. Você estando na cozinha, você vem para a lavanderia. Aqui vai estar os itens da lavanderia, né? Pia e máquina de lavar. Tem como colocar aqui. E aqui você vem para a dispensa, que é a dispensa que vai servir aqui a cozinha, certo? E aqui o espaço gourmet, onde todo esse espaço aqui reservado, onde está aqui marcando e setando o mouse, vai ser colocado todos os balcões, todos os freezers e principalmente uma ou duas churrasqueiras, assim como você bem entender e achar necessário quando você construir. A gente sempre indica, tanto no projeto quanto no vídeo, mas na maioria das vezes as pessoas colocam churrasqueira, forno a lenha, fogão a lenha e cabe e comporta muito bem se organizado, né? Previamente com o seu construtor. Enfim, aqui vai ser o espaço gourmet. Vai ter essa abertura saindo aqui para baixo da varanda, para embaixo da varanda, vai ter essa outra abertura, que é aquela porta grande. Esse aqui já vai ser um dos pilares que vai seguir aqui o alinhamento dos outros pilares que vão cobrir a varanda. Aqui tem um pilar, aqui tem outro pilar e aqui vai ser outra abertura, outra porta de correr também bem grande, para você ter toda a visão, tanto dessa parte quando você estiver na área gourmet, quanto da parte daqui onde vamos montar aqui também o local para a piscina, certo? E agora vamos ver a casa em L tomando forma. Vamos aqui na visão 3D para que você fique inteirado do que foi executado em planta baixa. A gente vai montando a planta baixa e o 3D automaticamente é criado. E vamos agora partir aqui para a indicação dos pilares e também indicação da coberta. Vamos acelerar mais uma vez para que você já veja o ponto onde a casa está com a volumetria completamente montada. Vamos lá! Vamos lá! Bem pessoal, chegamos aí a uma ideia de como vai ser a nossa casa de campo em L. Tivemos uma dificuldade gigantesca para a montagem do telhado para que fique bonito e para que ficasse bonito, aceitável e elegante e também confortável. Agora a casa está em todos os espaços do L montada com a varanda onde vai cobrir toda a parte da casa em L, tanto na frente como nas laterais, nos cantos do L. Vai estar toda coberta em varanda e isso é o que deixa a casa mais arejada e mais gostosa para que você consiga aproveitar o máximo. Montamos aqui então o telhado e agora vamos aqui daqui a pouquinho fazer mais alguns ajustes e colocar no programa de visualização no Lumion para você ver como vai ficar aí numa perspectiva muito mais realista. E esta é a nossa volumetria da casa de campo. Com os ajustes aqui, com certeza vai ficar mais, mas muito mais bonita do que a gente está vendo aqui. Vamos colocar também aqui a piscina na parte da frente e você vai aí acompanhar todo o desenvolvimento visual deste projeto de casa de campo. A gente coloca aqui essas portas que ficam na parte de fora, né? Ficam aqui na parte de fora, saindo do quarto para fora, mas pode ser colocada na execução uma porta balcão onde a mesma fica aberta apenas a parte, aquelas partes da parte de dentro e a parte de fora fica fechada e fica entrando apenas a ventilação, certo? Para ficar o acesso das pessoas tanto por dentro quanto por fora aí desta casa de campo, certo? Vamos aqui agora para o programa Lumion onde a gente vai ver a parte visual realista deste projeto que desenvolvemos aqui com todo o carinho para você e que logo logo vai estar no site para você acessar o www.projetaronline.com e conferir todo o detalhamento deste projeto e quem sabe adquirir se ele couber aí dentro da sua necessidade. Bem pessoal, e aqui depois de montada a volumetria lá no Reft a gente traz aqui para o Lumion para você ver como ficou de uma forma mais realista aqui a visualização deste lindo projeto de casa de campo em L que acabamos de montar aqui juntinhos no nosso canal do YouTube. Agradeço de montão para você que ficou aqui com a gente para montarmos este modelo de casa de campo e que este modelo de casa de campo terá o seu vídeo completinho com você conhecendo a parte interna e toda a parte externa desta linda casa de campo, certo? Obrigadão por você ter ficado com a gente curta, compartilhe, comente este é o nosso projetar online que traz para você semanalmente sempre um novo modelo de casa de campo Música 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 Música